Então, minhas divas, dando continuidade ao tratamento. Hoje é o dia de fazer a minha hidronutrição maravilhosa de crescimento. E pra isso, eu já estou com o meu cabelo lavado, que me acompanhou aí durante a semana, sabe que eu vim num processo de tônico, de óleo pra fazer uma equitação e tudo mais. Eu acabei de lavar o meu cabelo com shampoo. Antes eu tinha aplicado o tônico, como vocês viram ontem, apliquei o tônico de crescimento, apliquei o pré-shampoo com óleo de alecrim. Em seguida, eu lavei o cabelo com o shampoo de alecrim duas vezes, massageando por cinco minutinhos. Retirei, já estou com o meu cabelo aqui lavadinho. E agora a gente vai direto aplicar esse tratamento que eu não tenho o que falar, não. Eu simplesmente amo esses tratamentos completamente naturais. Então, vamos pra aplicação. E eu tenho aqui metade do tônico capilar de alecrim com linhaça que nós preparamos ontem. Quem não viu esse tônico, eu vou deixar aqui no box de informações, ok minhas divas? O próximo ingrediente é o iogurte natural. E eu irei precisar de duas colheres de sopa. Que vai hidratar e nutrir os fios, proporcionando muito mais brilho, controle de frizz. E também vai ajudar a deixar os cabelos bem mais alinhados. Por último, eu irei acrescentar uma colherinha de chá do óleo de alecrim. Que eu também ensinei a fazer durante essa semana. Todas essas receitas que foram feitas durante a semana do alecrim estão aqui no box de informações. Agora é só misturar bem. E eu gosto sempre de transferir para essas embalagens com bico aplicador. Porque na hora da aplicação, facilita bastante. Então minhas divas, cabelo desembaraçado. Retirei bastante o excesso de água. E agora eu vou começar a aplicar. Se vocês escutarem algum barulho estranho aí, é o trem passando, tá bom? Vamos lá. Depois de aplicar todo o tratamento na raiz, eu faço as massagens circulares por 5 minutinhos. Vai massageando. E logo em seguida, eu já parto para aplicar no comprimento e pontas. Prontinho, minha gente. Com o tratamento aplicado, eu agora vou botar uma toquinha e vou deixar agir de uma, duas horas. Como é um tratamento completamente natural, quanto mais tempo você deixar agindo no cabelo, melhores serão os resultados. Então, no mínimo uma hora aqui de tempo de pausa, tá bom? Bom, e já já eu volto para mostrar o resultado a vocês. Então, minhas divas, ontem não deu tempo do meu cabelo secar naturalmente, então eu deixei para lá. Não esquentei muito, não. Finalizei com um pouquinho só, algumas gotinhas de óleo de amêndoas doces, apenas nas pontinhas do meu cabelo. Coloquei os bobs e cá estou eu com o day after. Vamos ver como é que ficou o resultado do meu cabelo com esse tratamento maravilhoso. Olha só para isso, gente. Olha que espetáculo o resultado. Pelo visto, essa semana do Alecrim rendeu um excelente resultado para o meu cabelo. Com certeza vai ajudar no crescimento, porque é uma das características desta erva maravilhosa. É ativar a circulação no couro cabeludo, estimulando o crescimento, entre muitos outros benefícios. Eu tenho certeza que se vocês fizerem essas receitinhas aí que eu passei durante a semana, vocês não vão se arrepender. E essa receita, gente, se vocês não quiserem fazer com o iogurte natural, vocês também podem utilizar uma máscara que seja liberada e que vocês possam encostar na raiz para ajudar a estimular o crescimento, tá bom? E vocês podem fazer esse tratamento de uma a duas vezes na semana. E eu espero que vocês tenham gostado da semana do Alecrim. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, se vocês já fizeram alguma dessas receitas, qual foi o resultado no cabelo de vocês, que eu vou adorar saber, tá bom? A Clarinha agradece a todos vocês, deixe um super beijo e a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho